O coach louco mandou dezão aqui, valeu coach, obrigado, mandou aqui no superchat, fala Chico, o mundo como era já foi, a guerra é para derrubar o dólar e o novo dono é a China, e essa crise não vai acabar tão cedo, principalmente para quem fica esperando o milagre, o milagre está em você. Concordo, viu coach, eu espero que você esteja bem certo disso e que os brasileiros realmente têm essa consciência aí de que o milagre está em cada um de nós, é o que eu falo, é o consumo consciente. Eu preciso dessa moto, desse carro, eu tenho dinheiro para pagar essa moto, esse carro e para mantê-lo, eu preciso agora dessa moto, desse carro, então cada um tem esse poder de decisão, esse poder de consumo consciente. Então é bem o que você falou mesmo, mesmo sendo um coach louco, você mandou bem, é isso aí, o milagre está em cada um, cada um tem esse poder de decisão, o que falta é a consciência das pessoas de que a gente está com a taxa Selic alta, taxa de juros alta, o mundo está doido, restrições financeiras, e as pessoas precisam ter consciência. Esse não é o momento de se endividar, é o momento de apertar o cinto, de aplicar o dinheiro, fazer o dinheiro render, isso não quer dizer que você não vai consumir. Então muitos confundem, porque acaba sendo uma coisa meio contraditória, porque eu vivo de publicidade, eu vivo de anúncios, eu tenho patrocinadores que querem vender seus produtos, mas uma coisa, a minha bandeira aqui de consumo consciente não anula uma compra, não anula de forma alguma. Mas eu faço com que cada um pense de acordo com a sua realidade. Pô, você precisa agora fazer uma dívida, pagando um juros abusivo? Então, eu não digo não compre, eu estou dizendo, você tem dinheiro para pagar a vista? Pagando a vista você consegue um belo desconto. Tem várias montadoras aí dando bônus, que é o desconto, eles chamam de bônus. Então várias montadoras estão dando bônus. Agora, por quê? Porque o mercado está retraído. As pessoas estão sem dinheiro para comprar a vista. E muitas não têm nem crédito, porque não têm dinheiro, ou porque estão com restrições de crédito. Então essas montadoras, elas dão vários benefícios, como a BMW, para algumas motos, a linha G310GS e outras linhas maiores, a BMW está dando três revisões grátis, emplacamento para algumas motos, taxa de juros baixa para algumas motos. E se você pagar a vista, dá até bônus. Eles estão dando bônus ou em acessório, ou você barganhando lá com a concessionária, você consegue um bônus em dinheiro mesmo. Então tudo é negociável. Kawasaki fazendo a mesma coisa, bônus. Eu não estou falando das binárias, as binárias não fazem isso, não estão fazendo. Royal Enfield também não está fazendo nenhum tipo de bônus. Mas eu dando dois exemplos aí, a Triumph também está dando bônus. Mas eu falando especificamente do meu patrocinador, House BMW e a BMW Motorrad do Brasil, eles estão dando bônus tanto na linha de entrada, da linha G310, quanto nas motos mais caras e com taxa de juros reduzida. Então isso vai de quem tem condição. Agora, você está lascado, não tem condição, junta o dinheiro, pô. Isso não é o momento de você se endividar. É o momento de você refletir. Sua moto está te atendendo? Seu carro está te atendendo? Eu tenho um carro de 2012, pô. Já quis trocar esse carro, estou há dois anos querendo trocar. Eu tomei a decisão que esse carro, se eu puder, eu trocarei em 2024. Porque ano que vem eu não vou conseguir. Só em 2024, se eu puder. Então, olha só, estamos em 2022 e eu estou planejando trocar esse carro no final de 2024. Ou seja, dois anos. Daqui a dois anos, galera. Eu estou planejando essa troca. Como é que eu estou planejando? Ou guardando dinheiro, fazendo minhas aplicações, tudo isso com planejamento. Ah, mas eu sou um lascado. Mas, cara, é planejamento. Se você quer, você tira lá uma parcela do teu... Se você não tem condição, então você fica com o que você tem. E mantém o que você tem da melhor forma. Fazendo manutenção preventiva, mantendo o seu bem. Assim como eu tenho o meu veículo 2012, meu carro 2012, e eu faço as manutenções preventivas. Eu mantenho o meu bem para que ele dure muito. Se tiver que durar mais 10 anos, ele vai ter que durar mais 10 anos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.